Música Vamos excluir agora aquelas bordas, vocês se recordam que nós mostramos como fazer aquilo Então vamos lá na nossa vista top Ou simplesmente aqui podemos até selecionar aqui essa ponta, essas duas pontas que são diferentes Aqui eu tenho dois triângulos, deixa eu tentar dar um zoom aqui para vocês Aqui eu tenho dois triângulos e aqui eu tenho um quadrado perfeito Com esses dois objetos selecionados, vamos ir aqui no nosso painel Modeling Na seleção Free Selection Na seleção Selection, vamos habilitar aqui, aliás, estou confundindo aqui Vamos aqui em Modeling mesmo, em Modeling nós vamos em Modify Selection Aqui nós vamos selecionar os polígonos ou as faces similares através do Select Similar Veja que selecionou todas as bordas Damos um Delete para poder remover essas bordas E agora sim, podemos clicar aqui em Sim Acabei voltando no meu Edit Table Spline Vamos lá no Edit Poly mais uma vez Removemos e agora eu posso converter com o Edit Table Poly Para poder firmar aqui essa edição que nós fizemos Removemos todas as pontas dos objetos Agora que vem aquela parte mais complicada que eu falei para vocês Eu tenho que encaixar esse plane aqui no meu objeto Depois instanciar essa malha no plane Eu tenho que juntar de alguma forma para que ela acompanhe o meu plane Um detalhe importante aqui é que para eu juntar esse plane nesse objeto Seria complicado porque nós temos aqui um objeto com muitas divisões Então eu vou fazer aqui para vocês entenderem melhor Vou fazer um objeto cilíndrico Vou fazer aqui um cilindro simples Esse cilindro eu vou deixar aqui com, pode ser 18 segmentos mesmo Vamos converter com o Edit Table Poly Inclusive aqui deixa eu melhorar um pouco a coisa 18 sides eu acho que não vai ficar bom Vamos colocar aqui com os múltiplos de 4 Eu tenho 4, depois eu tenho 16, depois eu tenho 32 32 aumenta bastante aqui Vou colocar 24, tá? 24 para poder manter aqui a simetria do nosso objeto Agora sim, convertemos com o Edit Table Poly Removemos toda a parte de baixo aqui do modelo Centralizamos ele lá sobre a esfera Centralizamos agora o ponto pivô nesse objeto Veja que ele vai se encaixar quase que perfeitamente aqui sobre o plane Inclusive vou aumentar ele um pouco Agora eu vou aplicar alguns insets Então vamos pegar lá no Edit Table Polygon Insets E vou fazer aqui alguns insets Vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 E aqui eu vou dar um collapse Para poder juntar essa parte aqui toda Esse plane aqui eu vou deixar no fundo da nossa imagem Por enquanto eu não vou utilizá-lo E eu vou usar somente esse objeto aqui Que seria esse cilindro aqui que nós removemos a parte dele Nesse cilindro eu vou criar dois formatos Então eu vou deixar aqui uma cópia E nesse formato aqui de baixo, esse cilindro plane Eu vou ajustar ele ao meu modelo Como que eu faço para ajustar Daniel? Vamos lá Primeiramente eu posiciono aqui na parte de cima Ok Depois eu vou selecionar aqui todas essas edges Que vocês estão vendo aqui Então vamos começar aqui por essa seleção Vamos fazer aqui um looping Agora eu vou ajustar manualmente Então descemos aqui Vou fazer aqui um novo looping de edges Descemos mais uma vez E eu vou tentar ajustar essa superfície ao meu modelo Vamos fazer aqui rapidamente Só para não perdermos tempo Veja que a superfície acabou ficando maior Agora nós vamos trabalhar o escalonamento Vou deixá-la aqui mais próximo Aqui também mais próximo Aqui também mais próximo E vou tentar fazer o mesmo efeito Que nós temos lá no nosso modelo Veja que eu vou deixando aqui os polígonos bem Com o mesmo distanciamento Está bacana Aqui na base está bom também E temos esse resultado Agora é o seguinte Eu vou pegar essa base aqui Que nós criamos aqui um objeto circular E vou adicionar a ele um modificador chamado Morpher Então vamos lá em Modify List Procuramos lá na letra M Um modificador chamado Morpher Então procuramos aqui pela letra M O botão M Ele vai adicionar aqui uma espécie de um atalho Então vamos lá em Morpher Em Morpher vou clicar aqui na primeira caixinha vazia Temos aqui em Temp Clicamos com o botão direito do mouse Pick From e Send E clicamos sobre esse outro objeto Quando eu aumento aqui o valor do meu Morpher Ele vai se transformar Vejam que ele faz o mesmo movimento aqui de encaixe Com esse movimento de encaixe Nós simplesmente agora vamos juntar esses objetos Vamos juntar essa malha ao nosso cilindro E depois vamos aplicar ao microfone Acredito que aqui já tenha clareado um pouco mais a mente para vocês Só que ainda assim nós temos um detalhe aqui para poder corrigir Vejam que a área do meu círculo, dessa base É diferente da área da minha grade, da minha tela Para que eu tenha a área exatamente igual Eu vou copiar esse objeto aqui mais uma vez Uma cópia, pressionando o botão Shift Convertemos como Edit Table Poly Selecionamos a borda aqui e jogamos para baixo Agora vamos selecionar toda a parte de cima do modelo Invertendo a seleção e removendo Aqui eu vou fazer um flip na malha Então clicamos aqui sobre o botão Flip Aumentamos aqui o tamanho desse objeto E clicamos em Bright Então fizemos aqui um círculo Com esse círculo nós vamos utilizar a ferramenta Que você já conhece, nós já falamos aqui em algumas oportunidades A ferramenta Boolean Eu vou fechar aqui também o nosso painel Graphic Modem Painel Modify Modify List Aliás, vamos aqui no painel Standard Primitives Compound Objects Vou fazer aqui pelo Compound Vai ficar mais fácil E agora eu vou clicar aqui no botão Pro Boolean Pro Boolean Simplesmente clicamos em Start Picking Por padrão ele já vem com Subtraction E subtraímos esse cilindro aqui do nosso objeto E ele vai buscar aí o mesmo formato que nós temos Com esse formato já perfeitamente adicionado Vou centralizar o ponto pivô nele também Para já facilitar um pouco a coisa Vamos posicionar ele perfeitamente alinhado aqui ao nosso plane Então para poder fazer esse alinhamento Vamos pegar a ferramenta de alinhamento E alinhar centro com centro Estamos alinhando as duas geometrias perfeitamente Lá no meu objeto Nós temos aqui o modificador Morpher Nós já podemos alterar aqui Como eu falei para vocês A forma dele Agora eu vou voltar aqui na minha malha Seria, vamos chamar aqui de malha Nessa malha eu vou aplicar um modificador chamado Skim Morpher Então vamos lá na letra S E procuramos a opção Skim Warp Aliás, Skim Morpher vai adicionar um outro efeito Então vamos aqui em Skim Warpher Skim Warpher vamos adicionar essa malha Essa malha que vocês estão vendo aqui rosa Então clicamos em Add E clicamos sobre o objeto rosa Que é o cilindro 002 Posso clicar com o botão direito para sair da edição Seleciono novamente o objeto rosa ou meu cilindro E altero aqui o Morpher dele E ele vai fazer aqui o desenho da grade do microfone Como eu falei para vocês lá no início Vocês podem fazer talvez um pouquinho maior Aqui um pouquinho maior que a nossa base Porque assim vocês tem um resto de objeto Digamos assim para poder fazer um recorte Aqui eu vou deixar da forma que está Acredito que assim já esteja bom Posso converter esse objeto como de Table Poly E agora eu vou fazer um ajuste manual Vou pegar aqui o meu indicador por exemplo FFD 3x3 Selecionamos os Control Points da base aqui Os Control Points agora sim Reduzimos aqui o escalonamento E ajustamos aqui a altura Ele vai encaixar perfeitamente aqui sobre a área do microfone Aqui o mesmo procedimento Vou reduzir um pouquinho E na parte de cima também Reduzimos aqui o escalonamento E a altura também Então a malha já está perfeitamente adicionada aqui ao microfone Posso converter ela como de Table Poly Criamos aqui uma cópia Eu vou criar uma cópia no eixo Z Vamos lá em Nihor Eixo Z Ok Ajustamos a altura da cópia aqui Conforme a nossa esfera Então vou inclusive tirar a seleção aqui para vocês verem melhor Encaixou perfeitamente E agora eu vou voltar aqui a coloração aqui do microfone para uma coloração mais clara E assim a gente passa a perceber melhor Lá na parte de dentro Vocês podem fazer essa conexão dessa esfera aqui com essa base Eu vou selecionar os dois objetos Agora eu vou isolá-los Vamos pegar aqui a base E vamos contar através da seleção da borda Eu tenho aqui 32 edges Então significa que eu tenho que ter 32 edges nessa esfera Aqui nessa esfera eu também tenho 32 segmentos Posso juntar os dois através do botão e-tet Vou remover essa base aqui da esfera Então removemos toda a base da esfera Através do modificador ou do botão Bride Nós vamos unir essas duas bordas aqui Então temos aqui o microfone Completamente criado aqui Completamente modelado Essa parte aqui de fora também Eu vou aplicar dentro do Edit Poly Vou selecionar as duas bordas Não sei se dá para vocês verem E vamos juntar aqui por dentro Então clicamos em Bride E juntou perfeitamente Agora para poder finalizar aqui É só ajustar aqui as quinas desse objeto Então vou aplicar aqui o Ring Que não está vendo aí na parte de dentro e de fora Connect Dois segmentos Vamos jogar lá para bem próximo da borda Passo mais uma vez aqui o Ring e o Connect aqui Na parte de cima E depois podemos adicionar detalhes aqui também Os detalhes como eu já falei várias vezes Fazem toda a diferença Então aqui eu vou fazer um Ring Um Connect Dois segmentos mesmo Nesse Connect eu vou fazer aqui um Extrude Vamos colocar aqui o Extrude para fora para vocês verem Vamos jogar agora para dentro Vamos reduzir a distância do Extrude Ok Fazemos aqui mais um Champer Um Champer pequeno Aqui no caso aqui bem baixo mesmo E mais uma vez Fazemos um Champer aqui nessas Edds Fazemos um Champer pequeno também Com três segmentos Clicamos em OK E por fim adicionamos aqui o Edit Poly Para ver como que vai ficar Então aqui nós temos O efeito do microfone Aqui na parte de baixo do microfone Também podemos ajustar essa borda Já que ela está bem rígida Então podemos vir aqui Aplicar um Ring Um Connect Com dois ou três segmentos Aumentamos o Pinch Ou o distanciamento Clicamos em OK E aqui o mesmo procedimento Damos aqui um Ring Connect Com dois segmentos E clicamos em OK Aquele Champer que nós executamos Ou Extrude no caso Nós podemos fazer aqui também Então vamos fazer aqui um Extrude Vai marcar aqui Vai fazer um desenho Fazemos um pequeno Champer Vamos colocar aqui um Champer um pouquinho maior Com um segmento Chamframos aqui a borda Através do Loop Champer Colocamos dois segmentos agora E aplicamos o Turbo Smooth E vejo que vai fazer aqui Um resultado bem interessante E depois é só reforçar também As outras bordas Se vocês quiserem deixar com mais detalhe É só vir aqui Por exemplo Eu vou executar aqui um Ring Control Polygon Vamos aplicar um Inset Inset pequeno Em seguida Um Extrude Com a opção local Normals Poder fazer aqui um Extrude Depois um novo Inset E Vou aplicar mais um Inset Aqui para poder reforçar Aplicamos o Turbo Smooth E vejo que o resultado Do microfone Ele já aparece Posso visualizar Todo o meu modelo agora Esses dois objetos Aqui eu posso juntar Através do botão Itet Então juntamos aqui essa parte Vou deixar na mesma coloração Do material Vou aplicar o mesmo material Em ambos os objetos E nessa parte aqui da malha Como eu também falei para vocês Lá no início A malha Que cobre aqui o microfone Nós podemos aplicar Um Turbo Smooth A ela E vejam aí que O resultado é bem interessante Vou tirar aqui o Wireframe E temos aqui Aquela malha do microfone Se vocês quiserem aumentar Aqui a espessura Dessa malha Ainda tem uma técnica Aqui que nós podemos utilizar Vou selecionar Todos os nossos elementos Após selecionar Todos os elementos Vou colocar aqui a opção Constraint Normal Constraint Normal Vou mover aqui o meu gizmo Para qualquer lado Então eu movo para a direita Ou para a esquerda Ele aumenta Ou reduz Então eu estou movendo aqui Para a direita Vou aplicar o Turbo Smooth E ele vai aumentar A malha aqui para a gente Aumentou a malha Muito cuidado aqui Para a malha não sair fora Aqui dessa Dessa parte do microfone No nosso caso Não está saindo E agora podemos aqui Fazer a parte da renderização Eu vou deixar esses objetos Aqui para vocês Somente como referência Se vocês quiserem baixar Vou deixá-los aqui Então vamos lá O próximo passo agora É a renderização Para a renderização Eu vou fazer aqui Uma simples cena Vou criar aqui um plane Um plane simples Vamos lá em Standard Object Plane Com esse plane Vou converter como de Table Poly Vou aumentar a largura dele um pouco Vamos fazer aqui uma quina no fundo Para fazer o nosso plano de fundo Podemos chanfrar essa quina Perfeito Agora no nosso microfone Eu não vou adicionar texturas a eles Vou adicionar somente materiais Então primeiro eu vou ativar O meu renderizador Você pode utilizar qualquer renderizador Que você quiser Vou utilizar aqui o V-Ray No V-Ray Vamos abrir os materiais Vou abrir aqui o meu primeiro material Nesse material do V-Ray aqui Vou deixar a caixa maximizada Para a gente poder ver melhor Então a primeira coisa que eu vou fazer Será arrastar aqui o material V-Ray MTL Na aba V-Ray Nesse material aqui Clico duas vezes sobre ele E tenho o meu painel de edição Em Diffuse Vou colocar uma coloração escura Deixar aqui quase que totalmente escuro Vamos abrir aqui o slot Para ver um pouquinho melhor Nosso slot Nesse slot aqui Vou ativar o Background A imagem de fundo dele Agora vamos em Reflexo Vou colocar aqui o valor no meio Mais ou menos Um valor mediano Em Gloss Vamos colocar 0,5 Para aumentar o Gloss Para gerar aquele efeito do plástico Aqui no Gloss também Nós poderíamos adicionar uma textura de noise Não sei se funcionaria muito bem Já que o efeito lá do microfone Vou carregar uma imagem aqui para vocês verem Nós temos aqui um leve noise Sobre o reflexo desse objeto Esse noise também se aplica à superfície Ele enruga a superfície Eu vou vir aqui no meu painel Vamos aqui em Reflex Ou simplesmente adicionamos aqui o noise Vamos já treinar aqui a ferramenta Para ficar mais fácil Vou arrastar aqui um Map do tipo noise A esse Map Vou juntá-lo aqui ao nosso Reflect Map Veja que o reflexo já mudou Vou entrar aqui no noise Vamos abrir aqui o nosso noise Para ver o que vai acontecer E noise Eu vou colocar aqui Valor High em 0,8 Valor Low em 0,4 Aqui no valor Size Vou colocar em 0,1 E ele vai gerar esse granulado 0,1 talvez fique muito pequeno Aqui acredito que já esteja melhor Não sei se dá para ver no vídeo Mas agora nós temos aqui um granulado no reflexo Esse mesmo granulado Eu vou aplicar ao Bump Então vamos arrastar aqui essa ligação Lá para o nosso Bump Vamos procurar lá na letra M Temos aqui a opção Bump Map Em Bump Map Ele vai gerar essa rugosidade Agora eu tenho que ir lá no meu material Mais uma vez Procuramos aqui no menu Maps Vamos lá em Bump E em Bump eu vou colocar aqui em 5 Vou deixar um valor bem baixo Para gerar aqui esse efeito Bem suave Próximo material É o material do metal Aquele material que vocês viram Vou reduzir esses dois aqui agora Vamos criar um novo material do V-Ray MTL Música Música Legenda Adriana Zanotto